Bom dia mamães, bom dia meus pequenos, espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Estou gravando esse vídeo para passar umas explicações para vocês. A gente está esperando ansiosamente a vossa volta, vocês podem ter certeza que essa sala fica muito vazia sem vocês e a gente espera que isso passe rapidinho para que a gente possa nos reencontrar. A escola é muito triste sem vocês. O intuito desse vídeo, na verdade, é para passar para vocês uma explicação de como que vai funcionar as nossas atividades, o nosso dia a dia que tem que ser reformulado. Vocês vão receber no grupo de WhatsApp, nesse que a gente montou, uma oraçãozinha de acolhimento para a gente abrir nosso coração com Deus, né? Eu gostaria que vocês abrissem o vídeo, colocassem para eles ouvirem, porque, na verdade, vocês, mamães e papais, vão ser o nosso elo de comunicação, nesse momento, né? A gente vai contar muito com a ajuda de vocês. Então, a gente vai passar umas orientações e a gente aguarda um retorno. Então, esse vídeo da oraçãozinha, vocês abram, realizem da forma que vocês acharem melhor, né? Se quiser fazer outro tipo de oração também, não tem problema, fiquem à vontade. Em seguida do vídeo da oração, vocês vão encontrar um vídeo de uma musiquinha. É uma musiquinha onde a gente vai focar nas cores, porque a gente vai ter atividade trabalhando as cores. Então, a musiquinha das cores é para isso. Gostaria que vocês abrissem a musiquinha, o vídeo da oração, o vídeo da musiquinha. E, em seguida, a gente vai passar mais informações, mas vocês vão receber um kit. Esse kit vai ser retirado na escola, né? Aqui na creche, toda quarta-feira. Eu vou passar o horário certinho, a gente ainda está estudando o horário para que vocês possam retirar. Então, eu vou passar certinho o horário depois, mas eu vou explicar mais ou menos como ele vai funcionar. Dentro desse kitzinho, vocês vão encontrar um livrinho, um livrinho de história. A gente gostaria que vocês lêssem para os nossos filhos, porque a gente faz isso todo dia em sala de aula. Todo dia a gente lê uma historinha para eles. E vocês podem ter certeza que eles adoram. Então, a gente está mandando um livrinho para que vocês possam estar fazendo isso em casa. Dentro desse kitzinho também vai ter as atividades, né? Para eles trabalharem de quarta a quarta. A gente elaborou tudo, montou tudo, colocou tudo aqui dentro. Eu acredito que não vai estar faltando nada, mas se faltar, é só vocês entrarem em contato com a gente. E a gente vai corrigindo, porque tudo isso também é muito novo para a gente. A gente também está sofrendo. E vamos elaborar uma rotina, né? Vai estar tudo escrito certinho para vocês acompanharem. Qual atividade vocês vão realizar um dia, qual atividade vocês vão realizar no outro. Para também que vocês não fiquem perdidos e consigam se organizar dentro de uma rotina. Que é o nosso trabalho aqui na escola. Tudo elaborado em cima de rotina. Mas eu passo mais informações para vocês, como vocês vão estar retirando. E o dia certinho, a hora. É só vocês aguardarem, tá bom? Esse vídeo de abertura mesmo é... Está explicando mais ou menos como vai funcionar. E dá um oi, né? Para que eles possam ouvir a minha voz. Se vocês quiserem gravarem eles falando também alguma coisa para a gente. Eu vou ficar muito feliz em estar ouvindo. Vocês fiquem à vontade, tá bom? O que precisar, entre em contato aí no zap. Que a gente vai estar retornando para vocês, tá? Muito obrigada. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.